A vida começa na água. Um ser unicelular, mas por alguma razão, diz esse mito, esse ser unicelular estava insatisfeito, ele não queria ser unicelular. Então ele rasga suas membranas, ele expande e se torna um peixe. Ninguém entende porquê, mas esse peixe precisava ser peixe e ele ganha mais liberdade, ele corre para todo canto, até que o peixe não suporta mais ser peixe, ele quer mais. E ele arrebenta, ele se torna um anfíbio. Um anfíbio ganha a terra e volta para a água, mas o anfíbio não está satisfeito consigo mesmo, ele precisa expandir. E ele se transforma num réptil, o réptil ganha liberdade, corre para todo lado, mas ele não está satisfeito consigo, ele precisa expandir. Porque ele não suporta que o seu ventre arrasta no chão e ele se sente humilhado, então ele empurra o chão e se torna um quadrúpede. E esse quadrúpede ganha liberdade, expande, ele vai para a terra, ele ganha mais espaço, mas o quadrúpede também não está satisfeito consigo mesmo. Então ele com os membros superiores, ele empurra a terra e os membros superiores ficam livres da locomoção. Uma parte dos seres que tem as mãos livres, ou seja, os membros superiores livres, transforma em asas e ganha os céus. E os outros vão usar a mão para fazer esses gestos. E esses gestos com a mão, que vão produzir cultura, exigem que o cérebro aumente o seu volume. E ao aumento do volume cerebral, em função da mão, nasce o sapiens. Mas o homo sapiens, ele ainda não é o que somos. O exercício do sapiens produz o sapiens sapiens há 100 mil anos atrás, quando a gente descobre que morre. Quando a gente tem consciência da morte, é que nasce o sapiens sapiens. Eu sou o Benjamin Taubik, músico, produtor, curador, tudo no universo da música. E alguém meio inquieto que fica pensando, tanto na música como na vida. Estamos aqui hoje no Parque do Povo e eu tenho a enorme satisfação de ter comigo o Célio Turino, o criador da Cultura Viva, do programa Cultura Viva, dos pontos de cultura, e que levou esse programa para toda a América Latina. E aí, Sérgio, beleza, tudo certo? Que bom. Bom te ver. Que bom, bom também. Obrigado aqui pelo convite. Imagina, obrigado por aceitar. Você sabe que eu sou seu fã, né? Então são dois, eu sou seu fã também. Que tempos, não? Pois é, até estar no parque com não tanta gente assim, né? Com pouca gente. Como eu te falei, é uma das primeiras vezes que eu estou saindo de casa, depois de um ano e meio, assim. E agora eu estou escrevendo a minha tese, eu resolvi... Que bom. É, concluí essa etapa aí. Que ótimo. Aqui na USP, doutorado. E qual é a sua tese? Qual é o tema? Pois então, eu estou trabalhando sobre memória, estilhaçamento da memória, tradições também. Estou pegando as tradições, mas numa perspectiva de transformação, né? Porque ela é muito manipulada aí por essa extrema direita, né? Você sabe que a, digamos, essa direita, extrema direita, fascista e tudo mais, ela usa, eu estou lendo um livro agora, ela usa conceitos de um movimento chamado tradicionalista. É, o tradicionalismo. Eu até... Do René Guénon e... Tem até um etnólogo, até etnomusicólogo. Isso, esse cara, Benjamin... É, o livro saiu pela Unicamp, eu estou usando. A gente vê a aparência deles, né, as lideranças, é todo um pessoal muito tosco, muito... Mas por trás, há uma sofisticação grande, que eu diria que não são nem eles. Ela vem de um movimento chamado Virada Linguística, que teve nos anos 50, 60. E aí eu também vou discutindo sobre a Virada Linguística, que foi o embaralhamento narrativo. As ênfases que você alterna, né? E aí tem um debate aí com alguns historiadores. Que interessante, né? Estou debatendo isso, só que esse debate se deu, é... E a percepção disso, ele vem desde os anos 90. E aí com o negacionismo do Holocausto. E na verdade é uma manipulação na ênfase narrativa. Você consegue contar uma história? Claro, claro. Ela pode ser... Agora, curiosamente, a internet facilitou isso, né? Aí ela amplifica. O que seria, em princípio, uma crença de uma maior democratização, acabou servindo de instrumento para uma espécie de dominação. E, curiosamente, é que a gente está vivendo na pandemia agora, o fato de a gente ter ficado em casa e de não ter saído, acabou que... Você parece que cria um campo maior para a criação de narrativas, já que não existem narrativas cotidianas. É, porque ela perde essa relação de veracidade, né? Então, é pelo depoimento. E aí você mesmo pode fazer, você não consegue compor uma música ou alegre, ou triste, épica. Claro, induzir as pessoas, né? Com a mesma música. Você não consegue fazer isso se você muda na... Você sabe que isso... Deixa eu te contar uma coisa curiosa. Minha mãe cantava. É. E minha mãe trabalhava muito a ideia de interpretação. E ela um dia chegou para mim, eu adolescente, e falou, ó, ouve essa música, Casinha Pequenina. Tu não te lembras da casinha pequenina. Ela falou, eu posso cantar essa música como uma pessoa extremamente magoada. Tu não te lembras da casinha... Posso cantar como uma pessoa com saudade de um bom tempo. Posso cantar com alegria. Ah, você não quer me dar um depoimento sobre isso? Que eu boto no... Na verdade, eu estou tratando disso, mas aí eu faço nos esquemas, né? Porque é só você mudar. Às vezes é uma letra. Mudou uma nota musical... Por isso que eles falam linguística. Por isso que eles falam virada linguística. É, por isso que é a virada linguística. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que a gente vive uma ficção nesse momento, né? Quer dizer, cada um é capaz de inventar um pouco a sua vida. É, você está ali numa redoma, né? Numa redoma. E eu fico pensando, assim, a nossa recuperação nisso, né? Porque... É como se você tivesse colocado um tapete sobre um jardim, mas pouco a pouco a natureza vai brotar de novo, né? Não tem como, né? É da lei da natureza, né? Igual as pessoas perguntam sobre o que vai ser no pós-pandemia. Vai ter... É inevitável. Vai ter uma explosão de... Uma fome de vida, uma sede de vida. Que é o que aconteceu nos anos 20. Foi a mesma coisa. Houve a primeira guerra. Terminou em 18, 19 a chamada gripe espanhola. E a explosão criativa que houve no planeta, ela se deu nos anos 20. Aqui o modernismo, a Bauhaus, que é a Bauhaus, é de 19. 919. Bom, tem uma enorme efervescência, né? Na Europa. Muito. Nos Estados Unidos, que foi um pouco mais... Eles tiveram 29 também, né? Conservador, que aí tiveram também a... Crise da bolsa, né? É, é. E também todo aquele puritanismo, né? Foi o período da lei seca e tal. Mas, mesmo assim, havia uma explosão de encontros, de festas. As mulheres usaram o vestido curto, liberaram os ombros. Você sabe que eu li o livro de uma pessoa que viveu essa época? Ela fala que o que a gente acha que os anos 60 foram, foram os 20. É, em termos de... De explosão cultural, né? Você veja aqui. Hoje, a arquitetura da Bauhaus, ela... Ela é moderna para hoje. É. O que os modernistas aí, o Oswald, o Mário... Também são hoje. Eles ficavam, eles são modernos para hoje. São. São atual. Então, ela marcou um século para mais. Foi o período, inclusive, o futurismo, que teve na... A partir da Itália. Foi quando se pensou o futuro. E... E as pessoas saíram com uma vontade de criar. E de se encontrar também, de se abraçar, contato físico. Tem esse depoimento que eu vi, um documentário surpreendente, muito bom, feito... Não sei se ele só é o apresentador ou se ele... Acho que ele participa da produção em direção do que é o Leonardo DiCaprio. E ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, que é... As pessoas que detêm o poder hoje, impostos chaves em governos, em corporações, trabalham com coisas que a humanidade não necessita mais. Ou seja, a energia fóssil, né? Do petróleo, do carvão, dos alimentos, como são comercializados e organizados. Ou seja, a humanidade podia claramente dispensar isso, né? Energia solar, é óleo e outras energias, outras formas de alimentação, né? Agricultura familiar produz muito mais alimento que a grande indústria, né? Do que o agronegócio. E esse é um dos motivos para esse fascismo. Eles precisam amarrar o poder porque eles são dispensáveis. O poder é concentrador, né? A potência, não. A potência é distribuída. Então, até um repensar da política seria a partir da lógica da potência. Claro. Mas é muito difícil você apresentar essa perspectiva, porque, como o poder é concentrador, ele deprime e ele extrai a potência das pessoas. Que é o que tem acontecido, claro. E essa depressão, ela impede, inclusive, que as pessoas tomem iniciativas, né? Claro. Por isso que aí a ideia da beleza salvará o mundo, mas esse sentido do belo de uma maneira mais ampla, né? Não é o belo na dimensão estética só, né? É o belo enquanto o encontro com a verdade, com a bondade, com a justiça. E esse belo, ele está presente na vida, ele está presente no mundo, está presente nas pessoas, mas a gente precisa ter capacidade de descobrir. Acessá-lo. É, descobri-lo, né? A gente realmente não consegue se relacionar com a vida. A gente se relaciona com o modelo de civilização. A gente se relaciona com aquilo que a gente gostaria que as coisas fossem, e não exatamente com o que elas são, né? Então, nós estamos como espécie vinculados ao ser unicelular que começou lá atrás. Nós somos um processo de natureza. Mas quando a gente ganha memória, a gente ganha percepção, a gente se desloca desse processo como se nós humanos não pertencessemos à natureza e à terra, e fôssemos parte apenas de um conjunto de códigos conceituais e mentais que construímos. Sim, nós temos a vinculação com esse conjunto de códigos, mas nós estamos, antes de tudo, vinculados à terra. A terra não só ao planeta, mas à vida e à natureza. Uma coisa que eu gostaria de falar, Sérgio, a sua vida é dedicada a trazer luz aonde, de certa forma, não é que não tem luz, mas a luz não está evidente para todos. Você vai lá, ilumina um pouco aqui, vai lá, ilumina um pouco ali e tal. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência. Agradeço até de você ter essa percepção. De fato, essa é uma dedicação mesmo, de vida, né? Até no meu livro Brasil de Baixo para Cima, O Ponto de Cultura, eu puxo esse fio da história, eu conto até uma época que eu trabalhei com cineclube e feiras de arte na periferia de Campinas e em favelas, né? Isso em 1980. Eu tinha... 80, eu tinha 19 anos. E numa dessas favelas, em particular, eu fui muito, né? Que era do Flamboyant. Tinha 420 famílias que moravam lá. Eu sei disso porque a gente também fez todo um trabalho de organização e eu era abrigado ali por um líder da favela, que era o Paulão, negro, analfabeto. ele, inclusive, ele pedia para que eu lesse. Eu cheguei a ler livros inteiros para ele. Que lindo. E ao invés de eu ensiná-lo, né, assim, ele ouvia com muita atenção. Até o manifesto eu li duas vezes, assim. Ia numa praça, ficava lendo inteirinho. Mas ele é que foi meu professor, né? E aí o Paulão me deixava voltar, né? Depois de passar o filme e de ter as atividades. para ele vir, né? Um menino, né? Para a segurança, eu ficava ali no barraco com ele, né? A favela era toda tomada por eucaliptos, né? E certa vez caiu um eucalipto sobre uns barracos. Uma família morreu, outros ficaram acidentados. Aí nós fomos uma reunião lá no clandestino, eu, o Paulão e uns jovens ali da favela e decidimos urbanizar a favela. E aí nós fomos derrubando os eucaliptos, eles eram grandes, eles valiam, tinham um bom valor. Com o dinheiro a gente foi urbanizando a favela. As famílias de alguns barracos saíam, né? Para esvaziar um território, iam morar no outro barraco, derrubávamos os eucaliptos, vendíamos, fizemos ali uma olaria e assim elas iam fazendo as casas de alvenaria. O último a ir para uma casa de alvenaria foi o Paulão, né? Que era o líder, assim, né? E foi algo absolutamente natural, né? Inclusive, nesse entremeio, a polícia entrou numa favela e deu, e tirou, atirou a esmo, né? E um dos tiros entrou no barraco e feriu o filho do Paulão e o filho do Paulão ficou paralítico, paraplégico. Então, enfim, isso marcou muito a minha formação e eu sempre me dediquei a isso, aí com... E eu tinha essa convicção por experiência, né? Dessa capacidade transformadora, dessa riqueza que não é iluminada, assim, né? Então, com os pontos de cultura foi essa a ideia. Não levar luzes, levar de fora para dentro, como nessa ideia do iluminismo, né? Mas iluminar o que já é feito e possibilitar arranjos em rede para um processo de afloramento da potência, né? Você sabe que a primeira vez que eu fui para a Bolívia foi em 2003, para La Paz. E eles tinham acabado de ter uma eleição horrível, tudo... Tem até um documentário sobre essa eleição, um candidato péssimo que contrata um escritório político americano, termina ganhando a eleição. Depois esse... Não, Sanches de Losada. Ele falava espanhol com sotaque americano que ele foi criado nos Estados Unidos. E ele mesmo se renunciou porque ele era tão incompetente, tão incapaz. Bom, a Bolívia vivendo isso, você ia na Praça Central, lá em frente à Igreja de São Francisco, tem aquele... aquele mercado indígena, né? As pessoas sentadas com as suas bolsas, com todas as suas mercadorias, mesmo naquele momento as pessoas não trancavam. Ou seja, aquilo à noite não tinha ninguém, mas ninguém tirava. Ninguém pegava as mercadorias. E você via poucos miseráveis na rua, apesar da pobreza, apesar da imigração, da pobreza, você via poucos miseráveis. abandonado na rua não tem na Bolívia. Você tem criança do lado da mãe que está vendendo alguma coisa, mas não... Em Nova York tem muito mais. Muito mais. Então você vê o que é o espírito comunitário, né? Que não deixa isso acontecer. Essa é uma das coisas que você vê a perda. Ao abrir mão disso, você abre mão do cuidado. Ao desidentificar o outro da coletividade, você deixa ele solto. Eu pensava em Nova York, andando por lá, vendo tanta gente na rua, eu pensava, nossa, um índio nunca deixaria isso acontecer, né? Porque ele é parte da tribo. E eu tive essa sensação de quanto o europeu foi pouco inteligente de não absorver a cultura que já existia. Ou seja, não era eliminar sua cultura nem eliminar a cultura do outro. Simplesmente fazer um amálgama, né? Trazer valores das duas culturas e com a negra da terceira cultura e depois dos outros que fossem chegando também das imigrações que a gente teve. Mas me pareceu, de fato, um erro grande, um erro de proporções seculares. Não ter absorvido essa cultura. Eu não sei se erro totalmente, porque esse é o projeto da colonialidade, né? Mais que o colonialismo, é a colonialidade, é você colonizar as cabeças. Então, é necessário desfazer do conhecimento e da cultura do outro, né? Para afirmar o colonialismo e aí o racismo. Sabe que a palavra raça, nas suas variações, ela surge no século 15, 16. Até então, não havia. O racismo, ele é fruto do colonialismo, né? Então, esse é um projeto do colonialismo, de destruição. Não é à toa que você vai ali em Cusco, o palácio do governador, ele está em cima do palácio do Inca. Eles foram, os espanhóis fizeram muito isso, né? No México, você vê muito isso. No México, você vai lá nos óculos, é a mesma coisa. Isso. Aquela catedral. A catedral, ela está em cima do templo dos Astecas. Não foi algo fortuito de aproveitamento da estrutura, não foi isso. Foi algo pensado mesmo. Submissão. De submissão e de luta simbólica, né? Mas, de fato, isso trouxe um dano para a humanidade muito grande, né? O que foi essa incapacidade de encontro, de convergência de culturas. Mas, o que aconteceu? Por baixo, aconteceu. Isso é o que a América Latina tem de mais genial a oferecer para a humanidade. Sem dúvida. Que foi essa amálgama, esse entrelaçamento de culturas na base da estrutura social. E que vem florescendo, né? Eu tenho estudado bastante sobre o bem viver, né? Nós defendemos, não é quando defendemos a preservação do meio ambiente, mas é numa perspectiva antropocêntrica. Na perspectiva ameríndia do bem viver, a natureza, ela tem direitos pela sua dignidade própria. O rio tem direito de ser rio porque ele é uma comunidade de vida. Um bosque tem o direito de ser bosque, todos os seres têm o direito de ser. Isso está na constituição do Equador, que é de 2007. Então, na verdade, está se gestando a partir dessa ética dos povos originários uma nova filosofia. Mas ainda há um caminho aí de decolonização, né? Que é esse processo mental. E a decolonização, quando você quebra a chave da colonização, será quebrada a chave do racismo também. porque eles estão diretamente imbricados, né? E aí, ao fazer isso, há duas outras desconstruções que são fundamentais. Uma é a despatriarcalização, você vê menos lá na Bolívia, o papel das mulheres e tudo mais. E a outra é a desmercantilização nas relações. Claro. Porque nós transformamos, veja, até o movimento ambiental, ele cai nessa armadilha da mercantilização. Comércio de carbono, por exemplo. Então, ele transforma em um ativo. Às vezes, é com uma boa intenção. É para poder preservar, conseguir meios econômicos para preservar uma mata. Mas isso, isso é um desastre, porque é a perda total da ideia de bem comum. É gozado você estar falando isso, porque a gente viveu nos últimos 20 anos a ideia de economia criativa. Eu fujo desse... Então, e aí eu penso, a sociedade que não tem capacidade de valorizar a arte por si mesma e precisa usar um recurso de uma estratégia econômica, está numa situação complicada. Porque não é esse o papel da arte. Tudo bem que pode gerar emprego, que pode gerar... Legal, que bacana, mas o papel da arte em um certo sentido é maior, né? Para povos indígenas, nem existe o conceito de arte tal qual nós conhecemos, né? Que é essa arte separada da vida. A arte está em tudo. Ela está no andar, ela está no corpo, ela está no gestual. Você sabe que a Marlui Miranda, que fez essa linda pesquisa já há 40, 50 anos da música dos índios do Brasil, ela contava que, numa determinada tribo, ela começou a gravar a música, e os índios perguntavam, por que você está interessada na música e não no jeito que a gente come, anda, vai ao banheiro? Eles não viam separação. Não tem, não tem mesmo. Mas eu queria muito agradecer a sua presença, Célio, a sua luz, o seu pensamento. Ah, eu que agradeço, viu? Então, o que é niilismo, que o Nietzsche trabalha tanto, é a civilização é uma negação da vida. O que é a vida? É um processo complexo e belíssimo. Nós somos parte da vida orgânica. Ou a gente constrói uma civilização que considera essa totalidade, ou nós seríamos expulsos. O que nós, como humanos, construímos na Terra? Um modo de ocupação predatório e arrogante. Onde se sustenta a nossa arrogância? Na razão, na racionalidade, no pensamento. A gente se deslocou do corpo e habitou o pensamento. E a gente acredita que, pelo pensamento, organizamos a vida, estruturamos as coisas, não é isso? Mas é exatamente esse choque que temos. Então, chegamos ao século XXI, com um índice de suicídio altíssimo, depressão gravíssima, destruição física, uma sociedade absolutamente em exaustão, que se engole a si mesma, que se come. A gente se engole, a gente se digere diariamente, de modo cruel. Nos relacionamos de modo cruel, uns com os outros e com a natureza. Eu estou falando de uma análise civilizatória, não individual. Não eu, você. Estou falando do processo da civilização. Um processo que habitou a Terra de modo tão predatório, que hoje praticamente está sendo expulso. Esperamos que não. Mas, a princípio, os vírus estão nos expulsando. E se a gente não tiver força e capacidade de vencê-lo, sim, ele pode inverter esse processo. E a gente pode ser extinto. Há o perigo de extinção? Sim, há um perigo de extinção da espécie. Vocês não têm dúvida disso. E a gente pode ser extinto. E a gente pode ser extinto.